Oremos ao nosso amado Quem poderá tirar de mim este amor consolado? O que será maior do que o olhar de Cristo em minha vida? A tribulação, a dor e a enfermidade Podem ser sinais de que o caminho não tem volta Mas levanto aos céus o meu olhar E contemplo o grande amor Eis o meu amado Eis o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Eis o meu amado Eis o meu amor És tudo o que eu sou Quem poderá tirar de mim este amor consolado? Nada O que será maior do que o olhar de Cristo em minha vida? A tribulação, a dor e a enfermidade Podem ser sinais de que o caminho não tem volta Mas levanto aos céus o meu olhar Mas levanto aos céus o meu olhar E contemplo o grande amor Fique de pé e canta Eis o meu amado Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eis o meu amado Eis o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que eu sou És tudo o que eu sou És tudo o que eu sou És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Levanta os seus braços e canta assim Nada tem poder de avalar a minha vida Nada tem poder de me fazer enfraquecer Em Tua palavra tenho a certeza da vitória Com o Teu amor sou mais que vencedor És o meu amado És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que tenho És tudo o que eu sou De clara És tudo o que eu sou És o meu amado És o meu amado És o meu amor És o meu amado És tudo o que eu sou És o meu amado 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 És tudo o que eu sou És o meu amado 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 Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Diga a Ele Olha a vida que você está vivendo Não aceita mais a destruição da tua casa Declara teu amor Aquele que te ama tem te amado tanto Que sobre tua vida agora Recaia toda a paz Que desce Do coração do nosso amado Aquele que nos amou primeiro Nos ensina a amar Jesus Eu quero declarar o meu amor por ti És o meu amado Senhor És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que sou Senhor Tudo Senhor Tudo Tudo o que eu tenho feito Pertence a ti Jesus Nada tem poder De abalar a minha vida Senhor Nada tem poder De me fazer enfraquecer Porque estou em tua palavra E por isso eu declaro Te amo Jesus Diga comigo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Tu me amas Senhor Tu me amas Senhor És o meu amado És o meu amor És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Sim Senhor Jesus És o meu amado Solta tua voz És o meu amor És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que tenho És tudo o que eu sou És tudo o que eu sou Bem bonito Mais uma vez Pra ele diz És o meu amor És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Declara És tudo o que És o meu amado És o meu amado És o meu amado És o meu amado És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Vamos aplaudir o Senhor Aplauda o teu amado Aplauda o teu amado Aplauda o teu amado Aplauda o teu amado Aleluia Faça barulho pra ele Faça barulho pra ele Faça barulho pro teu amado És o meu amado Canta agora Canta agora Declara És o meu amado És o meu amado És o meu amor És o meu amor És o meu amor És tudo o que tenho És tudo o que tenho És tudo o que eu sou Amado Amado Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Eis o nosso amado 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 Obrigado.